Música Para você não vai me dar, mas eu gosto de você Mas eu gosto de você O que eu queria era saber por quê Porque você pegou comigo, lá no seu a minha vida Eu sou fio vendo, não tenho explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Agora morrer na nossa vida Se eu me devagar, pecar de vampiro Mas eu vi alivino, nem vejo evolação A minha vida vai te ver, a cor não devolvido Por favor, me perdoe, eu tô com a perna de Eu quero Eu vou fazer você chorar Pegar o medo Só pra deixar Eu vou fazer você chorar Só te amar Você não vai me dar Você não vai me dar Eu vou fazer você O que eu queria era saber por quê Eu vou fazer você Para você não vai me dar Eu vou fazer você O que eu queria era saber por quê Para saber por quê Que falta eu sinto de um bem Que falta de vazão Eu vou fazer você Mas como o meu ao mil Ninguém Eu vou fazer você Na vida se canção E aí É o pé O pé O pé Pai deixou O pé O pé O pé E o pé Se for em alguém, que falta me faz um chanó Mas como eu não tenho ninguém, eu é uma vida assim, não só Eu só quero um amor, que ababe o meu sobre ele Vou chamar pra mim, um beijo assim, que alegre o meu viver Obrigado e salve! Obrigado!